Diretamente da cidade de Dunsville Olá, tudo bem? É o Flashinho Bença E a EGS, o rei do beat Ô Bess, eu deixo tu sentar do jeito que tu viaja Que calenta a mente naquela forma mais prática Não tem medo não que eu vou te sacando com calma Calma, calma, calma Deixa a rabita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Olha o caidão que ela dá e trava Deixa a rabita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Olá, tudo bem? É o Flashinho Bença É sucesso, é humano DJ Ô Bess, eu deixo tu sentar do jeito que tu viaja Que calenta a mente naquela forma mais prática Não tem medo não que eu vou te sacando com calma Calma, calma, calma Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Olha o caidão que ela dá e trava Olha o caidão que ela dá e trava Olha o caidão que ela dá e trava Trava, trava, trava Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada Deixa a rabita desacelerada De cima pra baixo eu vou dando pentada Pentada, pentada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma